Amiga, que bom que você veio, estava te esperando. Ai amiga, tem alguém aí, esse barulho? Ai, é a minha empregada, sabe? A minha empregada tá aqui hoje. Que bom, né? Que você veio no dia certo. Ela vai fazer as coisas pra gente. Eu vou falar com ela, tá? Amiga, você tá tão chique com a empregada. Nem eu. Lá em casa a gente só tem uma faxineira só. Empregada. Luísa, você viu, né, que a minha amiga da faculdade tá aqui, né? Ai, eu espero que você me ajude. Ah, sim, eu vi. Ai, eu quero que você fale pra ela que você é minha empregada. É, só hoje, tá? Não me leve a mal. Só pra ela não pensar que eu estou na pior, né? Pra eu falar que eu sou a empregada da senhora. É, mas é só uma brincadeira, sabe? Não leva a sério, tá bom? Nossa, essa mulher sai com cada coisa. Pois é, eu acho que a senhora deveria mesmo falar a verdade, né? Porque o certo é falar o que é. Não ficar inventando história. E eu não gosto dessas coisas. Ah, sabia que você ia topar, né? Que você ia me ajudar nessa. Mulher, eu não vou falar nada, não. Você que fale, né? Porque eu apenas posso ficar quieta. Mas assumir isso aí, não. Meu papel aqui é trabalhar, não é inventar história. Tá bom, eu conto com você, tá? Nossa, amiga, eu não sabia que você estava tão bem de vida que você tem até um acerviçal. Nossa, amiga. Pronto, eu já fiz a limonada de vocês. Pois é, amiga. É, a Luísa é minha empregada, né? Ela, eu pago muito bem pra ela. Ela vem todos os dias, mês inteiro. E ela faz tudo. Alguma coisa, Luísa? Não, nada não. Pois é, amiga, eu amei. Olha, eu vou vir aqui mais vezes, tá? Já que você tem uma pessoa pra me servir. Ó, eu agora vou ter que ir embora. E vocês vão ficar aí. Vocês terminando, sabe? Que tem que deixar tudo arrumado. Porque amanhã eu não volto. Como assim, Luísa? Você não volta em nosso acordo. Bom, você daí se entende. Agora eu deixei. Amiga, como que você me explica isso? Não entendi.